É hora de dica feminíssima por aqui e nós vamos falar de casa, que é aquele lugar que nos acolhe, que nos recebe todos os dias depois de um dia exaustivo e que nos abraça. Gente, a casa, ela tem uma importância muito grande no nosso bem-estar, não é? A gente sabe que a casa que nós moramos, ela nos ajuda, ela contribui para o nosso bem-estar emocional, e também para a gente se sentir tranquilo e seguro. Então, ela tem que ter a nossa cara. E eu adoro garimpar quando eu viajo, eu adoro garimpar na minha cidade. E um garimpo imperdível em Porto Alegre é a Magnolia Remobília. A Magnolia Remobília se localiza na rua 24 de outubro, número 1600. Quem desce a 24 de outubro, vê a igreja Nossa Senhora Auxiliadora do outro lado da rua, na frente da banca de revista, fica o número 1600, que é uma galeria bem antiga aqui em Porto Alegre, bem tradicional. É a segunda loja à direita. Neste espaço, vocês vão ver, assim, ó, produtos incríveis, produtos raros, produtos curiosos, produtos de colecionador e também antiguidades. Lá a gente compra desde a louça, a prataria, o tapete, aquela luminária diferente e móveis também. Os móveis ficam guardados em outro lugar, mas a gente pode acompanhar tudo que a Magnolia Remobília tem através do Insta da Magnolia. O Insta da Magnolia, ele funciona mais ou menos como um catálogo. A gente vê ali os objetos, todos os dias nos stories são postadas as novidades com os preços e ali a gente encontra, assim, ó, peças incríveis e que fazem toda a diferença na nossa casa. A Magnolia Remobília, além do Instagram, ela atende você por WhatsApp ou, claro, na loja física de segunda à sexta-feira e também pode ir até a sua casa para experimentar algum objeto. É só entrar em contato com o Rodrigo. O Rodrigo, que é o curador da Magnolia Remobília e que faz um trabalho incrível aqui em Porto Alegre. Tem um olhar, assim, ó, bárbaro. A Magnolia Remobília, ela também compra os seus objetos, seja a prataria, seja a louça, objetos antigos, porque normalmente, assim, ó, quando a gente acaba fechando a casa dos pais, a gente pega alguma coisa, mas tem muita coisa que sobra ou então a gente quer se mudar, quer renovar a casa e tem muita coisa bacana que não serve mais para ti, mas com certeza vai fazer sentido para outra pessoa. O Rodrigo faz a avaliação e vê se compra para levar para a sua loja. Então, ó, fica aqui a dica para vocês que são garimpeiros, assim como eu, que adoram garimpar, da Magnolia Remobília, na 24 de outubro, número 1600.